Nos últimos vídeos eu mostrei pra vocês o vlog do meu casamento civil e agora eu vou mostrar pra vocês um vloguinho pré-correria do casamento religioso, fiz muita coisa, fui pra Madrid, fiz várias coisas, então eu quis mostrar pra vocês e sim, eu casei duas vezes, casei uma vez no civil e uma vez no religioso com sete meses de diferença entre um casamento e outro. Deixa eu gravar direito, ó, aqui é o bar, essa não é a decoração do meu casamento, tá? Ó, aqui é o salão, aí aqui tem esses téticos, as mesas, o cano de bar, todo o salão. Ó, que lindo, e ali tem os banheiros. Ó, o cano de bar, outro cano de bar, outro estilo, outro estilo. E aqui tem o vlog inteiro que eu não mostrei da outra vez, lá no Instagram, olha que lindo, tem esses botões, e aqui se fizesse frio a cerimônia seria aqui, e não seria lá fora. Estou na casa dos meus sogros, e vou mostrar coisas para o casamento. Bom, sabe como está aqui, então? Sim, vamos lá, Jo. Isso é um pouco de tudo, aqui temos, isso daqui que imita o eucalipto, recebe. Recebe, esse aqui é o nosso cartel de bem-vindas. Poxa na cama. Pero, deixa lá na cama? Põe na cama. Madre minha. Que você cai? Suelta, sube, 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 sube. Meu amigo. Essa é a parte das lembrancinhas. Esse daqui vai ser o nosso setim. E esse daqui vai aqui, meu Deus. O quarto tá cheio de coisa. Esse daqui também vai ser a lembrancinha Só que a gente vai colocar a etiqueta com a nossa logo, data do casamento e tal Os arcos, quem lembra? E aqui tem outro Esse daqui é profissional, porque ele é muito duro e pesado Coisa de karatê Os títulos Tudo que o meu marido estudou Quando não influiu E as escuturas que ele faz que eu não gosto Olha só como é Esse daqui é muito do Harry Potter A gente está aqui na fábrica Estamos aqui na fábrica E onde é essa? Não, não é precioso Ah, olha isso Quanto? Chicles sem azúcar Temos cinco, cinco Olha a quantidade Esas são muito boas, mas são meus favoritos Me favoritos, meus favoritos são estes Olha a quantidade Oh, oh, oh Me encanta Muito bons dias Muito boas Hoje vou começar um vloguinho Simples Espero que seja, né? Mas com mil e uma coisas Tenho que resolver hoje coisas do carro Do casamento Tem que ir pra Madrid Tem que ir no dentista Tem que fazer mil coisas Então vem comigo Olha quanto carro estacionado Gente, quase não consigo ir lá Porque eu vou estacionar Aqui é uma escola Aqui é o hospital E aqui é a seguradora Vamos ver se eu consigo resolver isso Saí da corretora de seguros Consegui resolver, graças a Deus E agora eu tô indo buscar Os hobbies que eu comprei pra minha mãe E pras meninas, né? Que no final não vão ver, mas beleza Chegou, tenho que buscar Eu cheguei a vir nessa loja aqui Tem uns vestidos muito bonitos Mas nada do meu estilo Olha que bonito aqui Eu não deveria ter pagado a zona azul Cadê a chave de carro? Aqui Tá bem na zona centro E a zona azul Tem que pagar, né? Aqui no centro A zona azul tem que pagar E como não tem o Porque eles dão um adesivo, né? Dão não, né? Tipo, você tem que solicitar Acho que até tem que pagar uma taxinha Por um adesivo De residente Quando você mora num bairro assim Que tem muita Tem restrição De circulação Só que acontece Só faz do dia 1 Ao dia 5 de cada mês A solicitação Então, como eu não consigo Do dia 1 ao dia 5 de cada mês Na prefeitura Pra levar o documento Eu não tenho o adesivo Porque é um adesivo Que eles colam no vidro Porque a primeira multa Que eu levei na minha vida E a única Foi de estacionar Na zona laranja Que é a zona pra residente Que é a zona assim Tipo, na frente do meu prédio Tem essa zona E eu sempre estacionei ali Quando a gente se mudou E aí o que acontece Fui buscar o meu negócio O negócio Podia até estar Mas a pessoa Que usa o celular Pra pegar o código E tal O seu documento Não estava Então eu vou ter que voltar Vou ter que ir pra casa Correndo, deixar o carro E foi estação de trem Eu vou pegar um trem Pra Madrid agora Será que é esse o cara? Vou até esperar Porque como é uma tenda É uma loja de Marroquinos Acabou de estacionar Um marroquino aqui na frente Vamos ver se é A gente perseguindo as pessoas Que vergonha Porque, ó Você tem que pagar a zona azul Aparece assim, ó Digit Ai, nem é marroquino A cara de estacionar aqui Ai, que saco Cheguei em casa Agora são 10h20 5h para 11h Eu tenho que pegar o trem Eu fiz um ovinho Meu Deus É muito a minha cara Boas coisas Ai, tá seco já Fiz um ovinho cozido Agora dá pra mostrar Gente, eu não sei Que tá cozido Não sei se chegou A cozinha Eu não lembro o momento Gente, eu tô tão surreta Porque eu não lembro o momento Em que eu apaguei o fogo Ai, meu Deus Agora eu tô no armário Então eu não sei Se chegou a cozinhar Se chegou a cozinhar ou não Agora é a hora da verdade Tá cozido Vou abrir outro Vou comer esse daqui Porque se não vai ficar Só no começo daqui Tá vendo que essa manhã Não vou comer nada Porque eu tomei um suco verde De manhã Que nem era a receita Entrada de suco verde Era só maçã Espinafre Linho Água de coco Que sobrou da água de coco Que já não tem mais E que é mais Espinafre E hortelã Ai, gente Deus, é muito bom Deixa eu contar com o senhor Agora antes de sair Eu tô esperando uma lembrancinha Pra alguns convidados especiais No casamento Expliquei melhor lá no Instagram Se quiser me segue lá Que tá aqui na tela Só que acontece Eu coloquei isso Pra ser entregado Entregue, né É Em um engrenço diferente Eu não sei Porque o Raios Eles estavam tentando entregar Na minha casa E na minha casa Durante a semana Eu não estou Porque, né Estou trabalhando Alguém tem que pagar as contas E a mamãe também Está trabalhando Alguém tem que pagar as contas também E aí Eles Estavam tentando entregar lá Sendo que eu pedi pra entregar Em outro endereço Nossa Uou Agora chegou a um minuto Antes de eu sair Assim é a estação de trem Aqui é a entrada A gente passa por baixo Chegar aqui Aqui tem uma plataforma Trancou o pedaço daqui E aqui tem outra Vai pra outro lugar Eu acho essa fonte lindíssima Sempre que eu passo por aqui Eu olho Os passarinhos se mexem Mas não dá pra ver agora Ai meu Deus, gente Sai da frente A gente A porra Muito bonito Com o portucote Não está vendo Ai, aqui é muito bonito Olha a fonte Dá pra ver os passarinhos se mexendo Já estou aqui no dentista Peguei o trem Foi rapidinho Até Costuma demorar Umas duas horas Assim Foi hora e meia E já estou aqui No dentista Gente, o dentista é muito bonito Essa clínica Eu vou mostrar pra vocês Não é nada assim O áudio do outro mundo Mas é A história é muito bonita Eu acho muito bonita Olá 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 Não, 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 não Não Essa é a estação é super bonita Olha aqui Tem até cabine pra tirar foto Pra você pegar o lanchinho Mas aqui não Não é muito grande Mas olha A saída tem que ser por aqui A saída tem que ser por aqui E aqui É a Grandia Eles se reformaram Esse metrô aqui Há pouco tempo Aqui tem um McDonald's gigante Aqui tem o edifício Da Telefônica Deixa eu ver O que mais Dá pra mostrar pra vocês Ó McDonald's Bershka Eu só tenho uma roupa Porque eu não gosto das roupas dali É Esse prédio É Globo Prédio das Wraps Que eu tenho 300 fotos Cada ano eu tenho uma foto Nesse prédio Aqui tem a Stradivarius E mais pra frente Do outro lado Tem esse prédio aqui Que ele é da Primark E embaixo Tem a H&M Eu amo a H&M Não é tão barata Mas tem muita coisa De qualidade Sabe? Amo, amo Amo a H&M Aí aqui tem a Starbucks Stradivarius Vários Vários Ó Não se engane Essa porta daqui Da direita É de saída Da Primark E a entrada Da H&M É do outro lado Aqui é só pra sair Não invente de entrar aí Porque Não vai dar certo Eles não vão deixar Eles são chatos Pra essas coisas Entrei aqui na H&M Olha só Camisa cropped Camisa Tipo Eu tô com uma Estilo de camisa cropped Essa daqui tem até manga Olha que legal Uma dica Quer vir em loja de roupa? Vai pro fundo da loja Primeiro Eu sempre tenho promoção Olha essas bolsas Que linda Olha essa Mas olha essa gente Que luxo De bolsa Precinho 30 euros Essa daqui também 30 Mas eu gostei mais dessa de cima Não Não imite a Chanel Meu bem Não imite Fica feio Imitar é feio Não Pela sério Olha essa bolsa 20 euros Amei Eu usaria Viu? Nossa Ai meu Deus 18 E aqui o ruim é que não dá pra gravar muito Porque tem música o tempo todo Ai tem roupa de mulher aí embaixo Só que eu acho que é de inverno É super grande Super Olha só Pra que vocês vejam Quão gigante é essa loja Em altura Em profundidade Ó E aqui é a parte de baixo De baixo Não sei o que aconteceu Mas deu um problema no sistema deles Ó Tá apagada ela Ó Agora atendeu Não tá tocando música Meu amor Ai gente Tem uma raiva desse Só sopa com calçolão Isso daqui até que tá moderada Mas a maioria com calçolão A maioria, a maioria, a maioria Eu queria um body assim Mas o primeiro tá até sujo Olha a quantidade de bolsa Tem mala Bonita De pelicito Tem essas bolsas Aqui são 12 euros Já tem caramelo Tem bege E preto Mesmo modelo Eu achei linda Linda, linda, linda Olha que lindo esse pijama Gente, esse vermelho que tá aparecendo aqui na tela Não é um vermelho feio Mas é um vermelho muito lindo Mais de alcinha também Tem muito de baixo Mas pra mim tem que ser Curto E sem manga Porque senão eu passo calor A lilásinha 17 euros Cada um Olha esse daqui Que lindo Ozinha Ai gente Que coisa mais linda Nossa, por que eu não comprei as coisas Da da Majão Hackeia Tá, porque é 21 euros Lindo, lindo, lindo Mas ainda não encontrei o que eu tô procurando Olha, gente Tem a coleção de Bridgerton Era 13 euros Mas tá por 7 A blusinha, né Cadê o short? Isso não é de Bridgerton Nossa, é a Nirvana Cadê o short? Cadê o short? As minhas superpoderosas E o short não é Está Não, sério Agora, olha esse sapato Que arraso O plástico não tá azul Igual tá na imagem Olha que lindo Sério mesmo Quanto que é? Quero preço Ai gente, sério mesmo Que não tem preço Mas não tem preço É grátis Não tem preço É grátis Esse é o lema Scarpa E aqui tem portocinhas Para usarem de casa Olha que coisa mais linda Essa bandeja De espelho Ela custa 8 euros A coisa mais linda Ainda mais linda Jogo de bowls Que estão aqui em cima Vou soltar São bowls Olha que lindo esse stand Folhas douradas Arranjos Cestinha de 3 euros Folha de eucalipto Folhinha da blogueira Quando, né gente Vestiu muito Esse daqui Mas já tá saindo Não vale muito não E esse daqui Que tá mostrado É eucalipto Aqui está por 8 euros Muito caro Viu? Esse daqui Tá 3,50 Muito caro Essas caixinhas Aplicáveis 2 euros Dá pra você montar a caixinha 1,50 1,50 8 euros 5,50 5,50 3,50 5,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,50 8,50 9,50 10,20 11,00 11,21 12,21 11,20 11,20 Tchau Tchau